A noiva que desapareceu entre o casamento civil e o casamento religioso identificada pelas iniciais AHS de 32 anos que se casou com um rapaz de Vilhena na tarde de sexta-feira dia 26 no cartório de Ouro Preto do Oeste Ela seguiu para um salão de beleza e depois desapareceu misteriosamente antes de chegar no local da cerimônia religiosa Ela reapareceu na cidade neste domingo dia 28 e se encontra em casa Ela estava na companhia do pastor de iniciais JPR de 31 anos Ele também desapareceu com seu veículo na sexta-feira à noite e não apareceu no sábado para o trabalho e não fez qualquer contato com familiares Já o marido da noiva, frustrado, retornou com sua família para Vilhena no sábado pela manhã e talvez ainda acreditando que ela era ameaçada e coagida pelo pastor Pelo que a polícia apurou, os papéis são invertidos A polícia civil esteve no endereço do pastor no sábado e a casa estava trancada Ele também desligou o celular e não fez contato Ontem, a missionária apagou sua conta no Facebook devido aos comentários que a volumavam O episódio protagonizado em Ouro Preto do Oeste por duas pessoas que convivem no ambiente dos altares das igrejas mexeu com a emoção de muitas pessoas que achavam que havia um sequestro em andamento E aí E aí